Na valente terra nordestina Ao longo dos 16 anos nos quais foi o principal criminoso dos sertões, Virgulino Ferreira da Silva acumulou muitos inimigos que o combateram com destemor e empenho. Para desgosto de vários deles, Lampião não veio a morrer pelas mãos de ninguém com esses atributos. Foi quase por acaso que o tenente João Bezerra liderou o ataque que matou o grupo de cangaceiros. Bezerra não era considerado referência nem de coragem nem de honestidade. As circunstâncias, porém, o levaram à posição de comandante da ofensiva que matou Lampião. Em abril de 1938, o bando de cangaceiros havia saqueado o povoado de Giral. Dono de um dos armazéns que foram alvo, Eloy Maurício possuía influente família, valendo-se de contatos eclesiásticos. Seu parente José Maurício era bispo, fez a queixa para chegar ao Palácio do Catete. Eliminar semelhantes sinais de atraso era ponto de honra para o presidente Getúlio Vargas. Os estados estavam sob governos de interventores nomeados pelo presidente ditador e a pressão foi intensa sobre Alagoas. O comandante da campanha contra o cangaço era José Lucena, que esteve à frente do ataque que matou José Ferreira, pai de Lampião, 17 anos antes. Lucena deu ultimato à Bezerra. Tinha 30 dias para dar cabo de Lampião ou sofreria as consequências de sua deslealdade em relação à polícia. O tenente deu sorte. Um aliado de Lampião ouviu de um membro do bando que o cangaceiro estava na região e avisou ao sargento, que por sua vez comunicou ao tenente. A localização exata foi fornecida por Pedro de Cândido, um dos aliados em que Virgulino mais confiava na região e que foi ameaçado de morte imediata se não cooperasse. Pegaram o bando de surpresa na Fazenda Angicos. Ao nascer do dia, o combate não durou mais de 20 minutos. Lampião morreu com tiro de rifle. Em 3 de agosto de 1938, o jornal O Povo trouxe o relato do soldado que matou Maria Bonita, dizendo que a degolou ainda com vida. O corpo foi deixado com as pernas abertas e um pedaço de madeira introduzido nas partes íntimas. Bezerra saiu ferido. A morte dos cangaceiros seguiu um rito macabro. Os onze foram decapitados e as cabeças foram levadas para piranhas como troféus. Os corpos sem cabeça foram abandonados e atraíram curiosos. Quando os ossos haviam já sido limpos pelos urbús, foram levados pelas chuvas para o rio São Francisco. As cabeças exibidas em piranhas foram requisitadas pelas autoridades em Maceió. Chegaram já em decomposição avançada. Em exibição na capital alagoana, foi requisitada por vários centros de estudos, inclusive em Berlim. Acabaram indo ao Instituto Nina Rodrigues. Na época, era moda o estudo do tipo físico, em busca de alguma predisposição ao crime. Além disso, por muitos anos as cabeças foram atração no Museu da Instituição. Só em 1969, as cabeças foram enterradas no cemitério de Quintas, numa colina de Salvador, na Bahia.